Olá, meus girassóis, toda luz do mundo, a paz e a bênção de Santa Sara e de todos nós ciganos. Olha aqui, a sua cigana de luz, o nosso encontro marcado aos domingos, hoje 20 de agosto de 2023. Ei, a sua cigana de luz está aqui, no ambiente, né, que eu não gosto muito mais de gravar, porque tem muito estímulo, mas há pedidos, né, dona Radija, que as pessoas já estavam com saudades dos meus girassóis, comentando, ah, cadê Radija, cadê Radija? E Radija, né, tá aqui fazendo banho matinal dela. Eu falei pra vocês, eu não prometeria, eu prometi que eu ia tentar, né, gravar aqui na minha sala de jantar, neste domingo. Então, é porque é muito difícil, o ambiente novo que eu criei pra gravar é muito melhor. Só que lá tem outros gatos, os gatados mais jovens, né, mais recentes. Não que eles sejam mais jovens na idade, mas mais recentes. E Radija, Radija é briguenta. E ela fica separada, ela fica com os gatos aqui, na minha casa. Radija é briguenta, então, e lá não tem tanto estímulo, não tem carro do ovo, lá não tem gente tocando interfone. E aqui, principalmente aos domingos, as pessoas tiram aqueles cachorrinhos pequenininhos, fofinhos, que ficam a semana toda no apartamento estressado, pra passear. E a minha aluna, né, ela fica com aquela vontade, ela baba pra pegar. Tanto que a aluna também fica separada dos meus outros cães, porque ela é briguenta, então. Então, né, mas eu trouxe Radija pra vocês, eu espero que ela olhe pra vocês. Radija, filha, Radija, filha, não quer, não quer, ela só quer bagunçar tudo. Olha que toalha linda que eu estou hoje, né, mas já ela volta aqui, ela já bagunçou tudo, já bagunçou as cartas, foi difícil pra arrumar a mesa aqui, né, Enquanto eu fazia as minhas orações, esperava os meus mentores ancorarem, ela causou, ela quase derrubou o Santa Sara, essa imagem enorme, né, Mas tudo bem, eu trouxe Radija pra vocês, né, espero que vocês tenham ficado felizes. Bom, vamos lá. Eu vim trazer hoje, claro, vocês sabem, o conteúdo do canal, quem escolhe são vocês. Vocês pedem, o menino cigana faz. E, lógico, muita gente, né, pediu sobre o sete de setembro. Vou fazer, vou fazer o sete de setembro e, é claro, eu confesso a vocês que a energia que eu estou sentindo não é uma energia como eu senti no sete de setembro do ano passado, né, que, inclusive, eu fui a única, né, vidente, que falou o contrário do que seria o sete de setembro, né, falaram que ia ter mortes, que ia ter não sei o quê, né, prisões e que seria uma bagunça e eu falei que seria tremendo e foi. Enfim. Mas a energia deste sete de setembro, o que eu tiro aqui sempre são as probabilidades, sempre. As energias podem mudar, podem, claro, mas eu não estou gostando. Eu confesso a vocês, direções, que eu não estou gostando da energia que eu estou sentindo hoje. Mas, para você que ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva. Ative o sininho da notificação e convide familiares, amigos, colegas, conhecidos para conhecerem o canal da Cigana. Cigana de paz, Cigana de amor, Cigana trazendo luz, esclarecimento e verdade para vocês. E para você que está chegando agora no meu canal e busca uma vidente, patriota, que só trabalha para a luz, seja muito bem-vindo, você chegou ao canal certo. Bom, vamos lá. Hoje eu não vou jogar com dois baralhos, por quê? Porque eu consagrei, eu comprei, eu tenho vários tipos de baralho. Eu jogo com tarô, qualquer tipo de tarô, qualquer tipo de baralho cigano. Mas o meu baralho da Mãe Santa Sara, eu tive que trocá-lo, né, porque ele já estava muito desgastado. Então, eu comprei um baralho novo da Nossa Mãe Santa Sara, um baralho simples, mas eu amo, amo de paixão. E eu consagrei, eu não usei ele ainda. Eu queria usá-lo a primeira vez em algo de suma importância. Não que os outros assuntos, os outros temas não tenham tanta relevância, mas eu acho que mediante tudo que estamos vivendo, usar o baralho da Mãe Santa Sara é muito significativo para mim. E aí eu vou tirar quantas vezes forem necessárias até a gente ter nossas dúvidas, tá bom? Mas antes eu preciso mandar um beijo, mas um beijo muito, muito, muitíssimo, 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 muitíssimo especial, né, da doutora Nádia, sim, doutora Nádia, médica, endocrinologista, que atua em São Bernardo do Campo. Aliás, eu amo essa cidade. São Bernardo é uma cidade estruturada, é uma cidade de gente do bem. O meu marido foi criado em São Bernardo, ele ama São Bernardo. E a doutora Nádia enviou, além dessas duas cartas maravilhosas, cheias de carinho, cheias de bênçãos, e olha, doutora Nádia, o que você desejou para mim, eu te desejo em triplo, de verdade, que o nosso Mestre Jesus e o nosso Papai do Céu estejam sempre juntos, a você, a nossa Mãe Santa Sara. Olha, gratidão pelas palavras, gratidão pelo carinho, e o gratidão pelo presente. Vai ter aqui na descrição do vídeo o contato da doutora Nádica, Nádia, Nádia Dalpozo. Nádia Dalpozo, doutora Nádia, médica endocrinologista, em São Bernardo do Campo. Então, um beijo a todos de São Bernardo, em especial a doutora Nádia. Vai ter o contato aqui, o WhatsApp dela, e o contato do telefone fixo também. Quem quiser, né, se consultar com uma médica endocrinologista, que é patriota, que tem Deus no coração, enfim. Ela me mandou... Ah, eu tô encantada! Três quadros. Esse aqui, né? Não posso colocar em cima da mesa do jogo. Vou deixar aqui. Olha, gratidão... É claro, é um conjunto, né? Esses quadros, é um conjunto. E amor. Eu vou colocá-los amanhã. E vou te adicionar, Nádia. Vou te adicionar pra que você... Pra te mandar a foto dele colocada. Vai ficar na entrada da minha casa. Quem entrar, vai ver esse quadro de geração... Esse quadro, né? É montado com esses três quadros de amor, gratidão e gerações. Gratidão. Gratidão pelo carinho, que você tenha sucesso. Que você tenha amor, que você tenha prosperidade. Tudo que você merece. Gratidão, viu, doutora Nádia? Um beijo no teu coração. Tchau! Bom! E também não poderia deixar, é claro, de dar o meu beijo especial. O meu beijo especial a todos os membros deste canal. Que nos ajuda sempre a continuar ajudando os animais resgatados vítimas de maus-tratos, vulnerabilidade e abandono. A Radija, inclusive, é um desses, né? Eu já contei a história de Radija. Todos os meus animais são resgatados. Não tem um abrigo na minha casa, entendam bem isso, né? Mas tem em casa bastante bicho também. E não são os meus animais. São os animais de outros, protetores e voluntários independentes que resgatam, não conseguem ajuda. De outros abrigos. Por quê? Porque quando você resgata um animal, seja de abandono, seja dentro de uma casa vazia que abandona também, em estado de vulnerabilidade, esse animal, ele vem todo estrupiado. Ele precisa primeiro de exames. Isso quando, na maioria das vezes, precisa de internação. Internação longa. Ele precisa de cirurgia. Além, depois, da recuperação, onde vai ter a castração, onde vai ter as três doses de vacina. Enfim, é um gasto exorbitante. Leva seu cãozinho, seu gatinho, ou no veterinário, ele estando bem. Pra você ver quanto cegar. Você imagina um animal resgatado que vem todo estrupiado. Todo. Precisa tomar um simpare, que é um remédio forte pra... Enfim, é caro. É caro. O custo mínimo de um animal resgatado, mínimo. Isso se ele não precisar de internação longa, se ele não precisar de cirurgias, acupuntura, porque muitos animais não andam e precisam de acupuntura. Enfim, mínimo. É de R$ 1.500,00 pra começar. Tá? Então, fora os custos depois, pra alimentação, até ele ser doado. Então, os custos são altíssimos. Então, eu agradeço. De joelhos. De verdade. Por vocês que enviam pics. Por vocês que são membros. Sem vocês, nada disso seria possível. Muitos, mas diversos animais estão sendo salvos. Graças a você e a sua ajuda. Gratidão. Que vocês recebam em triplo. Em bênçãos. Em dinheiro. Em saúde, em amor. Em tudo na vida de vocês. Gratidão, gratidão. Opa, tchau! Bom, agora sem delongas. Radija, você pode, por gentileza, tomar seu banho matinal? Ah, vocês perceberam uma coisa, gerações. Eu não coloquei, eu não coloco nada em cima da mesa, porque a mesa está consagrada. As cartas estão consagradas, a mesa está consagrada. Aqui é sagrado. Eu não posso colocar qualquer coisa aqui em cima. Nenhum tipo de objeto. Mas os animais são sagrados também. Então, essa permissão eu tenho de ter os animais em cima da mesa. Os animais são seres, são anjos enviados por Deus para fazer de nós seres humanos melhores. Então, tem que ter paciência. Mesmo com Radija. Porque Radija, eu vou dizer, Radija é folgada. Radija, não, sem morder mamãe. Ela já brigou com a Lindy hoje. Tadinha da Lindy. Lindy! Vem cá, Lindy. Vem. Vem aqui, Lindy. Vem cá, amor. Vem aqui. A Lindy é a maior que tem. Ela é enorme. Ela é toda majestosa. Só que ela apanha. Todo mundo apanha da Radija. Vem, Lindy. Vem cá, amor. Vem aqui. Vixinha. É. E Vicky também veio. Só falta, né, Tigor? Bom, vamos lá. Não, Radija, vai. Não, vai. Não. Não, eu preciso começar a jogar. Ai! E agora? E agora? Vocês queriam Radija, eu trouxe Radija. Ela é ceguinha de um olho, sim. Vamos, vamos, filha. Vamos. Mamãe tem que... Jogar. Vai, vai. Seja bozinha. Vai. Ah, ótimo. Você me quer aqui, depois você não me quer aqui, né? Ela vai pensar assim. Ela é a unha, Radija é brava. Porque assim, o meu gato mais velho, que era o Pompom, o gato rei da casa, todos obedeciam ele. Ai, Pompom se foi por idade. Faz uns dois meses que esse Pompom se foi. E agora ela tomou conta. E ela tá... Terrível. Mas eu preciso jogar. Sai daí. Vai, vai pra lá. Eu tenho que te empurrar com o vaso. Você me arranha. Com meu marido, ela não é assim, tá? Ele faz o que quer. Ele põe ela que nem bebê. Ele deita com ela. Eles dormem juntos. É uma coisa. Eu não posso chegar perto dele porque ela me arranha. É, ó. Ela tá sangrando meu dedo danada. Bom, vamos lá. Com a permissão de vocês, o que podemos esperar do 7 de setembro? Na verdade, eu sempre mentalizo o que eu quero saber enquanto eu embaralho. Porque os nossos mentores, eles são precisos na resposta. Eu é que não posso interpretar de forma equivocada a mensagem deles. Então, a pergunta que eu vou formular é se é viável os nossos girassóis estarem, né, comemorando nas ruas do 7 de setembro. É, porque eu tenho que tomar cuidado com as palavras que eu uso aqui também, tá? Inclusive, muitos políticos, como o atual desgovernante, eu não uso o nome da pessoa pra evitar processo. Então, não é que eu jogo um meme aqui chamando um de uma coisa, outro de outra. Não, é porque eu sou obrigada muitas vezes de falar entre linhas. Vocês sabem. Então, tá? Mas eu vou perguntar aos nossos mentores se é viável os nossos, né, gerações estarem no 7 de setembro. Vamos lá. Vamos embaralhar. As cartas já estão previamente embaralhadas. Eu só vou embaralhar mais um pouquinho. É carta 9, eu nunca usei. Então, a primeira vez que eu tô colocando vem a minha energia aqui. Então, ela vai deslizar fácil, fácil, porque até pra travar eu vou ter que tomar um certo cuidado, porque ela vai demorar a travar, talvez, não sei. Eu vou ter que prestar atenção na energia. Opa, eu esqueci que eu tô com o microfone. Aqui o ambiente, a sala de jantar, é muito grande. E aqui eu sou obrigada a usar o microfone aqui, né, diferente do outro ambiente que eu montei pra gente fazer os nossos vídeos, né, tanto os vídeos de quinto e domingo, como os vídeos extras que eu trago também, que são vídeos mais curtos. Mas aqui, aí eu não preciso usar o microfone. Eu vou até levantar aqui, porque eu tô com medo de dar interferência. Senão, vocês não me ouvem. É seguro para os geraçóis? O que podemos esperar no 7 de setembro? É seguro para os nossos geraçóis, como foi no ano passado? Por favor, nossos mentores, nos respondam. Estou muito, muito angustiada. Tchau, tchau. Ó, baralho novo, e aí? E aí? O que podemos esperar para o 7 de setembro? Ó, travou. Geraçóis, eu tô com baralho novo. Nunca usado antes. E lembra que eu falei que a energia não tava boa? E quando a gente puxa a energia do governo, do país, quem tá governando este país? Olha. Olha isso. As cartas grudadas. Esse é um baralho novo, não tem como grudar. Olha isso. Vamos tomar cuidado. Porque a energia daquele desgovernante, que só quer ser vingado ao povo, e da nossa terra, está nesse 10 de setembro. Escutem mais uma vez o que eu vou dizer. Tomem cuidado com o 7 de setembro, eu vou falar isso antes de abrir essas cartas, por isso que eu estou vendo aqui. O baralho novo, nunca usado antes. Ele grudou, é impossível. Tanto que eu falei que seria difícil travar, lembra? Quem usa baralho novo sabe. Cuidado com o 7 de setembro. Olha isso. A energia de quem? Do descondenado? Pois é. Vamos tomar cuidado com o 7 de setembro. Bom, esse aqui estava na frente, né? Deixa eu só arrumar aqui, que eu vou cortar direitinho, tá bom? Ó, esse daqui estava atrás, certo? Baralho novo. Vou mostrar para vocês. Baralho novo, não tem nada. Nada nesse baralho. Ele é completamente novo. Ou seja, um baralho novo, que é até difícil, quem usa baralho novo sabe, para sentir energia quando tem a hora de travar, porque ele é muito novo, ele não tem energia ainda, ele é um baralho nunca usado, ele travou, ele grudou as cartas. Foi bom acontecer isso, porque eu não preciso provar, acho que eu não preciso provar mais nada para ninguém. Mas eu gosto de tudo certinho aqui. Um baralho novo, nunca usado antes, ele simplesmente grudou por conta da energia desse cachaceiro. A gente pode esperar boas coisas? Girações. Bom, cortei três montes, tá vendo? Até a dificuldade para cortar, porque ele é muito novo, ele desliza demais, tá? Vamos lá. Eu esqueci que eu não estou com 18 cartas, hoje eu posso centralizar. Olha. Lembra que eu falei que eu não estou gostando da energia? Eu não estava gostando da energia. A energia, quem sente, sou eu. Agora, os nossos mentores, eu nunca vi um baralho na minha vida. Eu estou com quase 50, quase 40 anos que eu jogo cartas. Sério. Põe 37, 38 anos que eu jogo cartas. Nunca um baralho grudou. Tamanha energia densa, quando eu puxei. novo. Nunca. Fala aí, você que joga carta. A gente tem muito para comemorar. Sejam sinceros. Nós, gerações, patriotas, pessoas de direita, pessoas direitas. E, né, eu sempre falo, quem é a favor da bandidagem, quem é a favor desvirtuar as nossas crianças, quem é a favor de tudo que é errado, não é uma pessoa direita. É pior do que, né? Mas, enfim. Primeiro que não tem comemoração, né, eu creio. Não estou aqui induzindo ninguém a nada, entendam bem. Eu estou fazendo uma análise através da espiritualidade e vou tirar outra. Lembra que eu falei que eu vou usar o mesmo baralho? E as minhas consultas são iguais. Eu só mudo de baralho quando eu mudo de setor. Né? Se a pessoa tem várias perguntas do mesmo setor, por exemplo, várias perguntas profissionais e eu estou usando aquele baralho, eu vou usar sempre aquele baralho que destaca a energia daquele setor que ela está. Só mudo quando eu mudo de setor. Quem faz consultas comigo sabe disso. Vem algo antes. Vem algo antes do 7 de setembro. que pode mudar tudo isso. Porque aqui me veio rola da fortuna e a casa principal a casa dos pássaros. Está vendo? Um baralho novinho. Vocês não vão ver um nada nesse baralho ele novinho. Ou seja, o 7 de setembro poderia ser catastrófico. porque um homem que eu não preciso dizer quem é poderia, digamos, interferir no 7 de setembro. Interferir junto aos gerações. Eu não preciso desenhar. Vocês sabem do que eu estou falando. No entanto, claro, ou seja, é para ser um 7 de setembro lindo, cheio, dependendo desse homem? Não. Nós já temos, né, pessoas sofrendo consequências. seria viável, então? Não. A não ser que as pessoas para mim, se eu fosse eu, eu, cigana, eu ia de preto. Porque o nosso país está em luto por tudo que estamos vivendo. Ponto. esse é o meu ponto de vista. Posso falar meu ponto de vista aqui ou não? Não estou perguntando para os meus gerações, tá? No entanto, coisas acontecerão antes do 7 de setembro que podem mudar muitas coisas nesse país. A Casa da Cruz indica finalização, morte, algo nesse sentido. De quem? Não sei, gerações. Não faço ideia. Entendam bem. Evidência não é massa de bolo, massa de recebo. Não é receita de bolo, receita de que você tem ali. Não. O que a espiritualidade nos mostra são os indícios. Mas o que eu posso garantir para vocês, escrevam isso, que antes do 7 de setembro vai acontecer ou a perda de alguém que vai mudar toda essa trajetória e não é de alguém que os patriotas morram de amores. Ponto. Tá? Ou coisas fortíssimas dentro ali do Senado Federal, do Congresso, que mudarão tudo isso que é a Casa da Fuxa do corte. ou seja, se, pela energia que eu senti, se o 7 de setembro fosse hoje, amanhã, hoje não, porque eu sempre faço antes, eu ia falar para vocês, não acho viável direções indo para a rua porque alguém ligado às trevas não quer ver o povo de bem de boa. Vocês estão entendendo. no entanto, eu vejo que algo vai acontecer antes do 7 de setembro e algo que pode mudar tudo. Pode ter a ver com o atual desgovernante? Não estou afirmando, mas pode. Ou com ele ou com alguém forte ligado a ele porque a energia dele veio e a energia dele grudou minhas cartas. Ou seja, ou ele faz a passagem espiritual ou ele é afastado do impeachment. Pode ser. O fato é que vai acontecer alguma coisa antes do 7 de setembro. Talvez eu precise fazer outro vídeo. Não, né? Porque aí, mediante tudo que vai acontecer, olha aqui, é breve. Quando sai, nós estamos numa era que quando sai a casa 2, eu já sei que é coisa rápida e é rápida mesmo. Por quê? Porque 7 de setembro está aí, hoje já é dia 20, então, é questão de duas semanas. Aonde? Eu vou deixar aqui, essa aqui é a cereja do bolo. Aonde? Pode mudar todo o percurso. O rio pode mudar o percurso. É como se fechasse, o rio tivesse duas saídas no final, ele fosse para dois, ele se abrisse e fechasse um lado que está ruim para abrir outro que está bom. Casa do cardume, peixes, os patriotas felizes. Olha, eu sinceramente, gerações, mediante a energia que eu senti, eu entendi agora o que eu senti, o porquê que eu senti aquela energia pesada, densa, que era do desgovernante. Era não, é, eu estou com ela. Mas você puxou o sete de setembro, mas tem uma ligação com ele, vocês estão entendendo? O jogo de cartas é um quebra-cabeças. Me ajuda a desvendar isso. Pois é, agora eu entendi. Eu achei que ia sair um jogo pesado, feio, horroroso, mas me saiu um jogo bonito porque coisas mudarão antes do sete de setembro, aonde os nossos gerações terão o quê? A felicidade. Opa! Casa da Estrela, sucesso, felicidade, eu vou tirar de novo. Eu só preciso ver o que eu vou formular de pergunta, porque agora eu estou arrepiada. Eu puxei a energia do sete de setembro para ver se seria viável os nossos gerações, nós todos, porque eu também estava, né, comemorando o sete de setembro no ano passado, eu sempre gostei. Eu sempre achei bonito, né, a banda passando, desde pequenininha, né, eu acho bonito, mas enfim. como a energia estava densa, eu fiquei preocupada com o que ia sair. Estava ou não? Está? Eu estou arrepiada, gerações. Mas, mediante esse jogo, algo vai acontecer e mudar o rumo disso tudo? Então, gerações pensavam em comemorar sete de setembro para uma mudança, mas a mudança podia acontecer antes, através de afastamento ou morte de alguém ou impeachment ou afastamento de alguém importante ligado a isso aqui e a energia desse homem densa que todos sabem quem são, quem é, veio até meu jogo. Direções. Eu não sou astróloga. Sou numeróloga. Jogo qualquer tipo de jogo, jogo com runas, mas não sou astróloga. Então, eu não posso falar pelos astrólogos, mas eu posso falar pelos videntes de verdade, evidentes de fato. Quem mexe? Eu não sei quanto aos astros se estão bagunçados. Se alguém aí, astrólogo, coloca aí nos comentários, por favor. Mas desde que entramos nessa transição rumo à regeneração e muita coisa vai acontecer, coisas tristes também, claro, não pense felicidade a todo. Muita coisa vai acontecer gerações, vocês sabem disso, tá? Mas, tá difícil fazer previsão justamente por conta dessas energias em espiral e rápidas. Tá muito difícil precisar datas, precisar tudo. Por isso que eu falo, não sei quanto a astrologia, se tudo isso, se essa energia toda mexeu com os astros também, mas que mexeu com a evidência da gente que tá tudo bagunçado aqui, tá? Agora, alguma coisa vai acontecer antes do 7 de setembro. Isso é fato. eu vou tirar a última, né? Pra esse vídeo não ficar lá muito longo e perguntar aos nossos mentores se eles podem nos falar mais, o que eles podem falar mais sobre esse, ou esse acontecimento do 7 de setembro, ou antes, se eles podem nos falar, porque entendam bem, não é o que eu quero saber, é o que eles podem nos revelar. Então, se eles podem nos revelar mais alguma coisa, eu vou tentar. Vou embaralhar bem essas cartas, bem, bem, bem essas cartas. Bem mesmo. E vamos ver o que sai agora. Mas eu, eu estou aqui chocada, porque vem coisas antes, opa, vem coisas antes que podem mudar todo esse rumo dessa energia pesada sobre o nosso país, sobre a nossa terra, sobre a governança, sobre o que, né? ou acontecer alguma coisa antes que vai chacoalhar. Abalar as estruturas, é isso? Um afastamento? Isso é fato. Casa da força e casa da cruz, que de certa forma beneficia os girassóis. talvez esse seja um dos vídeos mais importantes que eu já fiz até hoje. Saber que algo antes do 7 de setembro vai acontecer que pode mudar toda a história do nosso país, ou que seja o início da mudança dessa história, é algo incrível. vamos lá. Podemos esperar, pode nos dar mais alguns detalhes, por favor, os nossos mentores. vamos lá. Vamos lá. tchau, 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 tchau. tchau, tchau, tchau. Sem comentários agora. Vou deixar com vocês os comentários. Vamos lá. Eu devia ter colocado outra toalha embaixo porque ela ficava deslizando. Isso me atrapalha. Embaralhei. 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 E o homem sai na mesma posição. Gente. Lembra a casa onde me saiu que os gerações vão começar a ter esperança? Que era a casa nova. Volta o vídeo aí. Virão novos ciclos. Girações. Vou falar rápido porque o meu vídeo não fica muito extenso. Viram novos ciclos. Rola da fortuna. Ciclos novos. O sete de setembro. Que poderia ser negro. Que poderia ser negro. Pesado. Por tudo que estamos vivendo. Pode. Poderia. Estavam armando para os girassóis. Ou se estava a casa do urso. Essa é a confirmação. Só que o homem que saiu na mesma posição. Volta o vídeo. Ah, você coloca o que você quiser. Ah, dá licença, né? O homem, se é que pode ser chamado de homem, a criatura que prejudica o Brasil, que prejudica os girassóis, vem de fora, casa três do navio, algo que pode mudar também toda essa história. Ou seja, ele pode ser afastado por provas. Mas o fato é que vem coisas novas, tá? Coisas novas é questão de pouco tempo. Casa do banco. Ou seja, dá a impressão que a canhota está dominando, mas não está, não. Vem boas novas para os girassóis, que é a casa da cegonha, para começar a mudar a história da nossa terra. E o percurso da nossa terra saiu na mesma posição. Voltem o vídeo. Olha como esse vídeo está importante, hein? Como ele está... As cartas se repetindo. Para mudar o percurso, o quê? Do rio. O rio seria o quê? Nossa terra, nosso país. E trazendo alegria aos nossos girassóis. Casa central, a cereja do bolo, a casa nove do buquê, então... Vocês podem esperar, tá? Como é que vai ser sete de setembro? Vai depender do que vai acontecer antes. Mas que vai acontecer algo. Que vai mudar. O que seria o setembro negro? Isso vocês podem ter certeza. Bom, girassóis, esse foi o nosso vídeo de hoje. Estou arrepiada. Espero que eu tenha sido bem clara. Não esquece de deixar. Por favor, você. Não deixa de deixar nos comentários sugestão para os vídeos. Seja vídeo extra. Seja os vídeos de quinta e domingo, onde eu tenho um encontro marcado com vocês. É um vídeo mais longo. E por favor, não esquece de deixar seu like. É importante. Eu estou aqui domingo hoje. Podia estar passeando na hora lá da praia com o meu filho, que fez Niver ontem. Mas não, estou aqui trazendo conteúdo para vocês com muito amor, porque eu também amo vocês. Eu falo, vocês não são meus inscritos. Vocês são os meus irmãos. De fé, de luta. Vem muita luta por aí, girassol. Vem muita luta aí. Mas você, que é girassol de fé. Mantenha a sua fé. Mantenha as suas orações. Porque esse Brasil ainda tem jeito. Tá bom? Bom, eu deixo a todos vocês, meus girassol. Minha bênção cigana. A proteção da nossa mãe, nossa Santa Sara, nossa padroeira. Que ela cubra cada um de vocês com o manto dela. Que nosso Papai do Céu, nosso Criador Todo-Poderoso e nosso Mestre Jesus estejam na casa, no coração, nas atitudes de cada um de vocês. Excelente semana. E até o próximo vídeo. Se Papai do Céu permitir e Santa Sara nos abençoar. Gratidão, meus mentores, por essa mensagem maravilhosa. Nós, nós estávamos precisando disso. Amo vocês. Fiquem na luz. Que haja luz. Eles estão pedindo para eu falar. Para permanecer em oração pelo Bolsonaro. E não confundam tudo o que vai acontecer com o rumo do país. Essa é a mensagem final que eles estão falando no meu ouvido. Eu falei que o Brasil vai ter jeito. Mas poderíamos ter coisas boas acontecendo e coisas pesadas também. Tá bom? Mas a mensagem que eles queriam passar era essa. Beijo para vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Opa, tchau!